Entrou no ar hoje um sistema para o cidadão fiscalizar de perto os repasses de dinheiro público às obras de turismo. Por meio do sistema, o internauta pode monitorar o valor liberado pelo Ministério do Turismo para uma determinada obra, quanto a empreiteira contratada já recebeu o percentual executado do projeto e se houve prestação de contas. A absoluta transparência. Eu creio que é a primeira vez que você deixa dados absolutamente à disposição da sociedade como um todo, sem necessidade de senha, o acesso é livre e tem as informações fundamentais para que você acompanhe projeto por projeto em cada um dos estados brasileiros e, o que é melhor, em cada um dos municípios brasileiros, você pode acompanhar aquilo que o Ministério do Turismo está concedendo para esses municípios com seus próprios recursos ou com recursos de emendas parlamentares. O sistema vai permitir, por exemplo, a fiscalização dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo ao Jardim Botânico de Brasília. R$ 243 mil foram investidos em calçadas e sinalização. São 2.500 placas de identificação de espécie e outras 100 em inglês e português com informações para o turista. Atualmente, o Ministério administra mais de R$ 7 bilhões em repasses para cerca de 18 mil projetos em 4.430 municípios. Entre as obras de infraestrutura turística, destacam-se centros de informação ao visitante, estradas e saneamento básico. Esses contratos, alguns já se encerraram, outros estão com a obra paralisada e outros ainda não iniciaram a obra porque a Prefeitura deve algum tipo de documento ou alguma explicação para a Caixa Econômica. Mas são 18 mil, é uma capilaridade enorme. O Ministério do Turismo está presente no Brasil inteiro, praticamente em quase todos os municípios, fazendo e realizando obras que são, diria, até uma preparação para os grandes eventos esportivos que nós vamos sediar até 2016. Para acompanhar de perto as obras de infraestrutura turística, basta acessar a página do Ministério do Turismo. Os Ministérios da Cultura, do Esporte e do Trabalho e Emprego também vão participar do programa.